Repete comigo, eu sou uma pessoa de sorte, eu não persigo, eu atraio, eu consigo tudo o que eu quero, o melhor tá vindo até mim, o universo me surpreende positivamente, e eu atraio todo tipo de riqueza, comenta aqui, tá feito, pra concretizar, bom dia. Eu tenho dependência disso aqui, ó, se eu passar um dia longe disso, é a mesma coisa de ter passado uma eternidade, e não tem quem me faça, comenta aqui, tá feito, pra concretizar, bom dia. Larga esse vício, aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu sou feliz, e aqui é onde eu encontro paz.